No baile de favela, essa tá dando problema No baile de favela, essa tá dando problema R7 tá mandando só pras mina violenta Vou te passar a visão, quero ver se tu aguenta Senta na ponto 40 Bota a checa na reta, vai toma, vai toma, vai toma só de sequência Senta na ponto 40 R7 tá mandando só pras mina violenta R7 tá mandando só pras mina violenta Senta na ponto 40 No baile de favela, essa tá dando problema No baile de favela, essa tá dando problema R7 tá mandando só pras mina violenta R7 tá mandando só pras mina violenta Vou te passar a visão, quero ver se tu aguenta Senta na ponto 40 Bota a checa na reta, vai toma, vai toma, vai toma só de sequência Vai toma, vai toma só de sequência Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na ponto 40 R7 tá mandando só pras mina violenta R7 tá mandando só pras mina violenta Senta na, senta na, senta na, senta na ponto 40 Senta na, 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 sent